Bom dia, meus amores! Mais um dia! Hoje tá um dia bem agradável aqui em Porto Alegre e a Juba ocorrendo. E tá um dia lindo, um sol bem bonito, bem fresquinho, não dá calor. Chega de calor, né? O bom é assim, é o fresquinho. Que você tenha um bom sábado, né? Hoje é sábado. Lute pelos seus sonhos, corra pelos seus sonhos, não desista. Vão falar que não, mas você pode tudo. Que você tenha um bom sábado, um bom dia. Se você tem que trabalhar como eu agora, trabalhe com alegria, com força, com garra. Tudo vai dar certo. E não esqueça daquele like, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Tudo vai me ajudar a crescer, gente. Eu preciso de você pra crescer. Compartilhe com um amiguinho, com uma amiguinha, né? Inimigo. Mas não esqueça, né? De ativar o sininho, né? Dar o like, comentar. Dar sugestões de vídeo. Eu vou ficar feliz, né? Sei que o meu conteúdo não tá 100% bom, mas no momento é o que tem, gente. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso pagar conta, né? Então, assim, é complicado. Então, meu amor, não esqueça. Estou aqui pra alegrar vocês, né? Adoro, adoro, adoro. Muito, muito, muito. Então, assim, dão like, comentam, compartilham, se inscrevam, ativam o sininho. Onde eu gravei um vídeo de chocolate, né? Doce ou travessuras. Foi o que eu consegui, gente. Assim, foi bem rápido gravar aquele vídeo, porque eu não tinha tempo. Então, eu entrei e gravei isso aí. Foi muito rápido. É um conteúdo fraquinho? É. Mas no momento é o que tem. Amanhã eu vou fazer um vídeo de receita, amanhã. Vou tentar sair em outro lugar diferente, amanhã. Pra eu poder gravar. Aí eu trago pra vocês. Mas eu tô me esforçando muito. Ah, eu quero agradecer também. Entrou, essa semana, 200 inscritos. A maioria tudo de Portugal. Portugal, obrigada. Logo, logo eu gostaria aí com vocês. Um dia, né? Aí eu vou estar lá. Então, tá entrando muita gente de Portugal, gente. Eu tô divulgando em umas páginas no meu canal e eles estão se inscrevendo. Então, é bom. Então, dão aquele like, comentem, compartilham, tá bom? Tchau. 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 Lose yourself, just feel the flow All together, hearts on show We're unstoppable, let's go We're unstoppable, let's go Let's go Lose yourself, just feel the flow All together, hearts on show We're unstoppable, let's go Raise your hands up high, oh yeah Feel the magic in the air Every beat we dare to share, let's share Euphoria everywhere, oh yeah Dance, dance, dance Let's lose control, control Lose yourself, just feel the flow All together, hearts on show We're unstoppable, let's go Let's go We're unstoppable, let's go Let's go Let's go Let's go Control Lose yourself, just feel the flow All together, hearts on show On show On show On show We're unstoppable, let's go Let's go Raise your hands up high, oh yeah Feel the magic in the air The air Every beat we dare to share, let's share Euphoria everywhere, oh yeah Dance, dance, dance Let's lose control, control Let's lose control, control Lose yourself, just feel the flow The flow All together, hearts on show On show We're unstoppable, let's go Let's go We're unstoppable, let's go Let's go Let's go Let's go Control Control Lose yourself, just feel the flow Let's go All together, hearts on show On show On show We're unstoppable, let's go Let's go Raise your hands up high, oh yeah Feel the magic in the air The air Every beat we dare to share, let's share Euphoria everywhere, oh yeah Dance, dance, dance Let's lose control, control Control Lose yourself, just feel the flow The flow All together, hearts on show On show We're unstoppable, let's go Let's go We're unstoppable, let's go Let's go Let's go Let's go Control Control Lose yourself, just feel the flow Let's go All together, hearts on show On show On show We're unstoppable, let's go Let's go Raise your hands up high, oh yeah Feel the magic in the air Feel the magic in the air The air Every beat we dare to share, let's share Euphoria everywhere, oh yeah Dance, dance, dance Let's go Let's go Let's go Let's go Run Music in our flames All night All night Feel the rhythm, take the fright So high We ain't stopping till the morning light Morning light Tchau Tchau